Ele Veio Aqui 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 Recebe o amor que Ele te ofereceu Aceita agora a vontade de Deus Aceita a vida sim, recebe o perdão Quem vive para Deus tem paz e galardão Recebe o amor que Ele te ofereceu Aceita agora a vontade de Deus Aceita, 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 aceita a Jesus Aceita, aceita, aceita a Jesus Aceita, aceita, aceita a Jesus